Música Está no ar mais um Antenados na Geral, eu sou o pastor Pablo Queiroz, é sempre bom ter você aqui na tela da Boas Novas Espero que esse programa possa fazer bem a sua vida, quero deixar um versículo para você já no início desse programa Lucas 17, verso 32, lembrai-vos da mulher de Ló, até preguei isso ontem falando de não lembrar do passado, não voltar para o passado Quando o passado é melhor do que o presente, isso é um regresso, quando o presente é melhor do que o passado, aí já é um progresso E quando o futuro é melhor do que o presente, aí é vitória completa, é isso que Deus tem para a sua vida, um futuro brilhante, um futuro glorioso em Cristo Jesus Muito bem, hoje nós iremos falar sobre a carta de Paulo aos Romanos, uma carta muito pertinente, muito importante É considerada como o Monte Everest, é um pináculo da fé cristã Para participar do programa de hoje, eu convido ele, que é pastor, bacharel em teologia pelo Seminário Betel Pós-graduado em teologia bíblica pelo Seminário do Sul e jornalista Sérgio Dias, seja bem-vindo ao Antenados na Geral E aí pastor Paulo, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, estamos aqui para tentar discutir esse assunto tão importante A carta aos Romanos, que é sem dúvida nenhuma a cereja do bolo na Bíblia Sagrada Vamos ver se a gente consegue costurar alguma coisa, será edificante com certeza para os nossos espectadores, obrigado Ele também que é pastor auxiliar da Assembleia de Deus do Governador Atualmente dirige a filial da freguesia da Ilha, teólogo, bacharel, professor e escritor conferencista Meu amigo, pastor Jean Max, seja bem-vindo mais uma vez Antenados Olá pastor Pablo, uma alegria estar aqui mais uma vez Eu espero poder contribuir um pouco com os nossos telespectadores E vai ser uma benção, tenho certeza disso Ele também que é pastor bacharel em teologia e missiólogo Pastor Marcio Silas, seja bem-vindo Muito obrigado Pablo, é uma honra estar aqui mais uma vez nesse programa E vamos tentar aí falar alguma coisa sobre essa epístola que é a mais importante da história da igreja cristã Ele também que é pastor da Assembleia de Deus na Zona Sul e dirigente de uma congregação na Rocinha Bruno Albino, seja bem-vindo mais uma vez Antenados na Geral Fala Pablito, é uma alegria estar aqui com todos mais uma vez E eu creio que esse debate será de grande relevância para todos os nossos telespectadores Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Muito bem, então vamos lá A carta de Paulo aos Romanos, segundo Martinho Lutero É a principal composição do Novo Testamento E a mais pura descrição dos ensinos contidos nos Evangelhos Romanos é a maior, mais rica e mais abrangente declaração do apóstolo Paulo sobre o Evangelho Hoje vamos aprender sobre a epístola de Paulo à igreja em Roma Primeira pergunta que fica aqui, pastores, é o seguinte Qual o contexto histórico e teológico da carta de Paulo aos Romanos A gente sabe que, pelo contexto histórico, parece que foi escrito em média de 54, 55, depois de Cristo Sabemos que Paulo escreveu em Éfeso, depois foi para Jerusalém até chegar em Roma Sabemos, isso é o básico, que Paulo não fundou a igreja de Roma Ele nem tinha ido ainda visitar os crentes em Roma Mas ele estava pretendendo O básico, a gente sabe que Romanos, ela fala muito sobre a depravação total Fala muito sobre que todos os pecados, os destituídos estão da glória de Deus Não apenas os judeus, mas os gentios Fala sobre também santificação, justificação, fé Vamos falar um pouco sobre isso Começar aqui pelo nosso professor Márcio Silas O que tem a dizer sobre a carta de Paulo aos Romanos? Antes de mais nada, é bom lembrar que o assunto é bem relevante Que estamos aí já comemorando 500 anos da Reforma Protestante E para Martinho Lutero, essa era uma carta essencial para o pensamento da Reforma Pelo tema dela, que é preponderante, que é lei e graça Lei e graça é o tema preponderante de Romanos Na realidade, ela é uma carta que vai versar sobre a justificação da fé Como carta de doutrina Ela vai falar ainda de antropologia O estado do homem, o homem sem Deus, o homem com Deus O estado do judeu, o estado do gentio Então, ela, para mim, eu penso ser uma carta muito relevante para nós Inclusive para a igreja cristã de hoje, que deve estudar E aplicar principalmente a doutrina da justificação pela fé Que é o tema preponderante de Romanos É interessante, falando de Lutero Como que é importante a carta de Romanos, na conversão de Lutero O próprio Agostinho de Pona Que teve um jovem que falou, Tomileg, se eu não me engano, Tomileia Ele ouviu uma voz de um jovem dizendo, Tomileia Quando ele foi ler Romanos 13, 14, estava lá, para se revestir de Cristo Você vê, né, pastor Sérgio, que a carta de Romanos Ela é fundamental para a vida da igreja É, na verdade, a gente já podia parar aqui A sua introdução e a explicação do Márcio já estava bom demais Já foi uma aula É, vamos tentar aí caminhar Sem dúvida nenhuma, a carta aos Romanos Ela é, como eu falei no início, a cereja do bolo Do que a gente tem em termos de Bíblia, de texto sagrado Grandes nomes da reforma protestante tiveram inspiração de Deus Na leitura desse texto E não só na leitura, como na exposição A gente conversava há pouco Os grandes pregadores do século XVIII, XIX Tiveram como inspiração o texto, a carta de Paulo aos Romanos Então, sem dúvida alguma, é algo muito relevante para a igreja de hoje E a gente precisa considerar isso de uma forma muito clara Esse assunto da justificação A questão de lei e graça Como nós aplicamos isso no cotidiano Na mensagem que tem sido pregada em nossas igrejas O que a gente vê na mídia em relação à lei e graça Essa dicotomia, esse binômio que se faz A polarização, que é uma herança do Império Babilônico Do Império Persa, o dualismo Uma coisa que você coloca na mesma balança As duas forças equivalentes Tudo isso, Paulo, desmistifica na sua carta E deixa muito claro que a graça está acima da lei Mas nós, nas nossas interpretações para esse tempo De um tempo para cá, a gente coloca na mesma balança Então a análise do texto A análise não do texto capítulo por capítulo Que não vai dar tempo para a gente fazer isso Mas a discussão da carta hoje Para enriquecer quem nos assiste Sem dúvida nenhuma é muito importante Porque na época, como você citou Eu fecho aqui essa participação agora O que tinha de recurso para Lutero, para Agostinho Era o contato com a Bíblia Sagrada e a experiência Que é também muito descartado hoje em dia Em detrimento apenas do estudo da razão Então a gente precisa ter bastante equilíbrio na análise Do que a gente vai discutir e conversar aqui Para que do outro lado, quem nos assiste Quem está na outra ponta Saia enriquecido desse debate E acho que uma das boas linhas é a gente pegar esse caminho aí Hein, Jean, eu estava pensando aqui sobre o capítulo 1 e 3 Que fala muito sobre o pecado original Como que é importante Esse assunto do pecado original Da confissão de pecado Da interpretação do pecado humano Para o cara alcançar a salvação Ele tem que primeiro ter Essa interpretação Essa consciência Essa revelação De que ele é um pecador Isso que é importante A gente pode abordar um pouquinho Sobre esse assunto Sobre o pecado original Que eu acho que é fundamental Que é um dos primeiros passos Da carta de Paulo dos Romanos Como já foi dito aqui, Pablo A carta é muito completa Porque ela consegue fazer A conexão de muitos assuntos Que são fundamentais Para a vivência e a sobrevivência da igreja Nesse mundo corrompido Por exemplo, a questão da lei da graça Paulo também aborda em Gálatas E na minha opinião Ele trata em Gálatas com mais clareza Do que na própria carta aos Romanos Mas Romanos Ele não fala disso só Ele puxa outros assuntos E um deles é esse que você incluiu Ele deixa muito claro E alguém pode até achar Que ele está censurando Os irmãos de Roma Porque colocou todo mundo debaixo do pecado Mas ele disse Deus encerrou a todos Debaixo do pecado Então, isso fala de igualdade Quebra essa ideia De que a minha filiação sanguínea Me faz diferente de alguém Então ele entra nesse assunto também Mas o que mais me impressiona E mais me apaixona em Romanos É quando ele coloca a igreja na Oliveira Quando ele fala aos crentes de Roma Que nós fomos enxertados Então é aí que ela ganha importância Para a igreja Porque ele coloca a igreja Dentro de um plano Que começou lá em Adão De um plano que veio sendo desenvolvido Na vida de cada patriarca E diz Olha, você estava nesse negócio Já tinha a previsão De entrar nesse negócio E aí que a igreja percebe Que ela não é um acidente Como muita gente já declarou Ela percebe que ela não é um erro De percurso Ela faz parte Ela sempre foi Um grande projeto de Deus Para a humanidade O que é interessante, né Bruno Falando do pecado original Só que o apóstolo Paulo Ele não vem só deixando Esse pedaço da mensagem Deixando só uma culpa Na vida do povo Mas ele apresenta a fé E o Cristo O Messias Que salva Então é maravilhoso Essa carta Porque é bem Como o pastor Jean falou Ela é bem completa Ela abrange todos os principais assuntos Da fé cristã Todo cristão deveria ler E memorizar Dizia já um pregador Memorizar Toda a carta De Paulo dos Romanos Sim, como você já Falou aí no início Stott diz que ela é O ponto mais alto É o ápice A carta de Romanos Ela é excelente E temos alguns problemas Acerca do pecado O legalismo As pessoas legalistas Você só vai ser salvo Se tu fizer isso Você só vai ser salvo Se fizer aquilo E a gente vê Encontra Em diversos lugares Os legalistas Querendo impor A forma que chegaremos Ao céu A forma que chegaremos A Cristo Ou a forma que Seremos perdoados E alguns acham Que não tem pecado E Romanos vai quebrar Toda essa ideia Mostrando que temos pecado Stott vai usar Um exemplo Que eu gosto muito Que ele diz que Se pecarmos Se durante o dia Pecarmos três vezes Ao mês Pecamos noventa Ao ano Pecamos mais de mil e oitenta vezes Uma pessoa que tem trinta anos Pecou mais de trinta mil vezes Como é que ela vai chegar Adiante de Deus E se justificar Eu sou digno De estar no céu Ninguém é digno De estar no céu E Stott conclui dizendo Se pecarmos uma vez Nós não somos dignos De entrar no céu Então ele diz Pecamos várias vezes Mas se pecássemos Só uma vez Também não seríamos dignos De entrar no céu Mas através do sacrifício De Jesus Fomos justificados E por meio da fé Em Cristo Somos justificados E temos o direito Ao perdão E ao céu O que era direito Nosso O que era digno A gente receber Nós não recebemos mais Por causa da justificação Em Cristo Jesus Já desfaz Todo o legalismo Isso que é interessante Porque acontece Ali parece que A igreja Era gentílica Tinha alguns judeus Mas a maioria Era gentílica E Paulo não Apresenta a lei A Torá Ele apresenta A fé A continuidade A continuidade O programa de Deus O plano O plano de Deus Então olha que coisa interessante Que a gente deve abordar Porque hoje o programa Toda semana A gente vai dedicar Um antenazos Para expor Uma das cartas De Paulo Um dos livros Da Bíblia Sagrada E hoje nós estamos Dedicando a Romanos Então isso que é bacana A gente tentar explorar Ao máximo Tanto o contexto histórico Teológico Cultural Pastor ia falar Alguma coisa Eu ia falar Exatamente o que você disse Estou concorrendo Com tudo que você falou Ficar bem no programa Mas é por essa linha Pabllo O contexto histórico Que foi a sua pergunta Proposta inicial Tem a ver com essa divisão Na igreja de Roma E tem a ver com o contexto Que o pastor Jean falou Nós estamos num contexto Muito parecido Com o que a igreja Enfrentou em Roma Uma cidade promíscua O contexto histórico Cultural Que faz com que prevaleça A nudez A sensualidade O desejo Pela satisfação da carne O chamado hedonismo Essa cultura grega Que a gente acaba recebendo No vocabulário Então Aquela cultura toda Aquele contexto A igreja foi impressionada No primeiro momento Soma-se a isso O público da igreja Como você abordou Gentios E alguns cristãos Que muito provavelmente Eram fruto do trabalho De Paulo Talvez ali de Timóteo Enfim Uma turma que vem de Éfeso Que vem daquela região Da Ásia Menor Migrando para Roma Para morar naquela localidade E se reunir nas casas Como era comum Naquela época Então a gente tem Algumas preciosidades Alguns contextos históricos Que são importantes Para a gente tentar Fazer uma conexão Com o mundo que a gente vive Essa coisa Da festa da carne Dos banhos Das saunas Onde haviam Águas quentes Roma Os maiores aquedutos Que existiam Foram criados em Roma Muito do que a gente tem Do sistema de esgoto Hoje é herança De gregos E principalmente romanos Então aquelas saunas Aqueles banhos termais Onde os homens Se relacionavam com homens As mulheres Serviam de prostitutas Isso acontece nos dias de hoje De outra forma Mas acontece E como Paulo E como Paulo incentiva Aqueles cristãos A viverem pela graça Entenderem que todos eles Nós da igreja E eles Estamos debaixo Do mesmo jugo Do pecado Mas que somos livres Pela justificação E que nós não temos Mérito nenhum nisso E que precisamos sim Buscar Para receber E aí o pastor Jean Fechou Falando da carta De Gálatas Que vem imediatamente Depois da carta Aos coríntios Não na ordem bíblica Mas na construção Ideológica e teológica De Paulo Gálatas vem complementar Para um outro grupo Mas que vivia Debaixo da mesma pressão Acho que esse contexto Para nós É muito importante Eu queria destacar Só algo bem Bem salutar Para a gente Você tocou sobre O problema do pecado original Esse problema na carta Para mim É o esboço O arcabouço Teológico da carta Porque mesmo não cristão Ele percebe Que há alguma coisa Muito errada Nesse mundo bonito Esse mundo belo Que Deus criou Você vai numa praia Você admira O mar Aquelas coisas bonitas Que ali estão E a gente percebe Que há alguma coisa De muito errado no mundo E alguns sociólogos Tentaram Até a segunda guerra mundial Os sociólogos Defendiam a bondade Inata do homem Isso é O homem é bondoso Por si mesmo E aí Paulo vem quebrando Chocando literalmente Com essa ideia Do pecado Que nós herdamos de Adão Capítulo 5 de Romanos Quero só citar isso aqui É o capítulo mais completo Para traçar Na linguagem teológica A gente chama isso De federalismo A gente tem Dois cabeças federais O da antiga humanidade Caída Depravada E o da nova humanidade Que está em Cristo Então o capítulo 5 É aquele contraste Por um homem Adão Entrou pecado Por um homem Adão Entrou a morte Por um homem Adão Entrou a mazela no mundo Por Cristo Entrou a justificação Salvação Então é muito importante A gente destacar aqui Nesse contexto Do pecado original Dizendo que todos os homens Necessitam justamente De um salvador Porque todos os homens Estão debaixo do pecado E esse era o maior problema Dos judaizantes Porque eles se viam Como filhos de Abraão E faz lembrar até O discurso de Jesus No evangelho de João Quando ele diz Que Deus poderia levantar Das pedras Filhos de Abraão Se vangloriavam Da sua religiosidade Que era transmitida Herdada De pai para filho Se esquecendo Que a salvação É única e exclusivamente Uma dádiva dada por Deus Maravilha então Essa é só a introdução Primeiro bloco Já estamos decolando aqui O papo está muito bacana Muito edificante Vamos precisar Para um breve break Um rápido intervalo Você que está gostando Olha Não sai daí não Antenados volta já já Antenados na geral Está de volta Para o segundo bloco Muito bem Quero incentivar você Sempre participar conosco Anote aí o telefone Da Boas Novas De baixo da telinha Você pode salvar No seu Android No seu iPhone Mandar para a gente Aqui um tema Uma pergunta Gravar um vídeo No WhatsApp Nós queremos aqui Responder as suas dúvidas Muito bem Também temos uma página No Facebook Onde colocamos ali Os recortes Dos melhores momentos Também estamos Pertinho de você Ali no canal No YouTube Esse programa Vai para lá Você vai poder rever No YouTube Coloca lá Antenados Você vai ver Uma lista De programa Que nós colocamos ali Para você ver E compartilhar Pastores Vamos voltar aqui então A carta de Romanos Vamos para a segunda Pergunta Que é o seguinte Quais os principais Pontos abordados Por esta carta Vamos aqui Analisar os principais Pontos E também comentar Um pouquinho sobre ele Inicialmente A gente valorizou muito O pecado Que é um ponto Que ele aborda muito Aí depois que ele Apresenta o pecado Ele apresenta a fé Apresenta Cristo Apresenta a salvação Apresenta uma fé Prática também Porque não adianta Essa fé baseada Nas ideias Uma fé platônica Ideológica Que só contemplativa Mas a nossa fé É uma fé prática A ortopraxia Faz parte do nosso dia a dia E no final Parece que ele termina ali Falando sobre A missão dele O plano missionário Porque segundo Os estudiosos Dizem que Paulo ali Pensou em Romanos Para ter arrecadações Para a igreja Que estava necessitada Então uma das missões De Paulo também Era arrecadar Vamos tocar aqui Sobre O significado teológico De cada ponto desse Que é a soterologia Que é mais Salvação Pecado Eclesiologia Também Missiologia Vamos falar um pouquinho Só Amparçã Para o nosso público Entender um pouquinho Sobre essas doutrinas Vamos lá Quem se alista Começar aqui pelo Márcio O Márcio hoje está bem aqui Está dominando aqui hoje Qualquer coisa Se a gente tiver alguma dúvida A gente pergunta ele Só pergunta para ele Diante de Melquisedeque Só entrando disso Vai dar uns 10% Bom Sobre soterologia Deixa eu começar falando Romanos 8 Para mim É o ápice Depois de Paulo Fazer muita teologia Do capítulo 1 Ao capítulo 7 Ele vai Falando sobre vários temas Começando Sobre o problema Do inconverso A depravação Dos homens Capítulo 2 e 3 Ele falando sobre o judeu Sobre depravação total Capítulo 4 Ele já começa No 3 Já ele já começa A falar sobre justificação Capítulo 4 Ele continua Capítulo 5 Aqueles contrastes Entre Cristo e Adão Capítulo 6 É o capítulo É o capítulo do Império Da Graça Capítulo 7 Ele volta a falar De Israel E o capítulo 8 Para mim É o capítulo Que resume a soterologia Que ele começa Até do 9 ou 11 Parece ali Que ele faz O 8 é o ápice É o ápice O 8 é o ápice Por quê? Porque no 8 Você tem Paulo Parando Ele para E o texto Começa falando de Cristo É interessante isso aqui Nenhuma condenação Para aqueles que estão Em Cristo Jesus E o texto Que começa com Cristo Termina com Cristo Nada nos separa Do amor de Deus Que está em Cristo Então você tem No capítulo 8 O resumo da doutrina Da salvação E os principais temas Que são subsequentes A doutrina Você pega por exemplo O cântico de Paulo Que é mal interpretado Do verso 31 a 39 Ele começa dizendo O que diremos nós Essas coisas? Se Deus é por nós Quem será contra nós? E aí ele diz Aquele que não poupou Seu próprio filho Antes o deu Aqui a gente tem A doutrina da salvação exposta A salvação É Deus se doando em amor É o Deus dos altos céus Encarnando em Cristo Para reconciliar o mundo consigo É o primeiro ponto Da doutrina da salvação Deus se doando Para salvar os homens Logo após Mais embaixo Paulo diz assim Quem é que intentará A acusação contra os escolhidos De Deus? Você tem a doutrina da eleição E a doutrina da justificação Mais embaixo Você tem a doutrina Da perseverança dos santos Aquela pergunta Quem vai ser salvo? Quem perseverar E aí Paulo diz Que nós passamos Por diversas tribulações Que ele vai dizer Fome, perigo, nudez, espada E aí você tem então A doutrina da salvação Exposta nesses principais temas De Romanos 8 Você tem a doutrina Da eleição Da justificação Da perseverança dos salvos Então, para mim O capítulo 8 Vai resumir essa doutrina Que é tão importante Para nós, Pablo É interessante o que o Márcio Está falando Ele tocou nesses pontos Que Paulo estava abordando E Paulo nem tinha visitado A igreja ainda Só que ele era criticado Pelo povo que estava ali Havia uma crítica Então ele estava tratando Também dessas críticas Que ele estava recebendo É interessante Que as abordagens Da carta de Paulo Os Romanos Também é respondendo A uma crítica Em relação à vida A própria vida do Paulo Então ele acaba tratando De um assunto geral Que é atualizado demais Para os nossos dias É, e o interessante É que o capítulo 8 Ele Ele é Ele descortina Um problema Que ele começa Tratando sobre ele mesmo Do seu próprio testemunho Que é aquela briga interior Lá no 7 Ele fala Miserável homem que sou Quem me livrará Do corpo dessa morte Eu vi uma explicação Sobre o corpo dessa morte Que é interessante E assustadora É assustadora Ao mesmo tempo O cara carrega O Roma era especialista Em torturar E ela procurava descobrir O que é que mais Apavorava um povo Quando ela conquistava E era a pena capital Desse povo Então ela descobriu Que por exemplo O judeu Tinha pavor da cruz Porque a cruz Não era só morrer A cruz era morrer E ser condenado Maldito aquele Que foi pendurado no madeiro Então uma das práticas Estabelecidas Para o povo judeu Era a cruz Outra coisa Que ela descobriu Era o contato Com o morto Ele Ele sabia Que o judeu Tinha pavor De contato Com o morto Porque ele se tornava Impuro E impuro Ele se tornava inapto A ir até a presença De Deus Cerimonialmente falando Mas a cabeça Do judeu Ele estava inapto Definitivamente É como Deus falou Sobre Miriam Um pai cuspiu No rosto da filha Então ela está impura Ela tem que ser isolada Da comunidade Todo esse pensamento Se concentrava Naquela ideia De não toque no morto Então Roma Criou essa prática De acorrentar Pessoas vivas A pessoas mortas E aí O verme de uma Devorava a viva Uma coisa horrorosa E o cara Preso Aquele defunto Ele se sentia Um maldito Um condenado A última coisa Que ele acreditava Era na salvação Então ele sabia Que estava sendo morto E condenado Ao mesmo tempo Paulo diz Que dentro dele Tem duas leis E ele compara Essa vontade carnal Que todos nós temos E que Não interessa O tempo de crente Que temos Ela continua viva Em nós Batalhando Contra a nossa consciência Ele compara Essa tendência A um corpo de morte A um martírio Daquele nível E ele deve ter Mexido com as pessoas Ali Deve ter pensado E aí Como é que a gente Escapa disso Estamos condenados Ele termina o capítulo 7 Exatamente tratando disso No verso 24 E no 25 Ele diz assim Mas graças a Deus Por nosso Senhor Salvador Jesus Cristo E aí ele se sente pronto Para entrar no que O pastor Márcio Falou aqui Nesse capítulo Maravilhoso Que é o capítulo 8 O corpo da morte É muito forte Eu não lembro mais não Mas eu já decorei Com esse negócio E ele fala No capítulo 8 Sobre isso Ele fala Que quem semeia na lei Quem cultiva a lei A carne A lei no sentido de carne Dessa paixão Fica condenada Mas quem semeia no espírito Vai colher no espírito Vai ter frutos espirituais Que é um paralelo Que a gente encontra Como você falou Na carta aos gálatas Na carta aos gálatas É uma semelhança Muito grande Entre romanos e gálatas Nesse sentido E Bruno A diferença A diferença é que em gálatas Ele percebeu que a coisa Já tinha Exatamente Já tinha avançado Eles já tinham passado Para o outro evangelho Era um resgate Romanos ele Como a gente discutiu aqui Ainda não há um grupo Estabelecido Ele está preparando Já gálatas já existia Ele tinha deixado Um trabalho ali E Bruno O pastor falou uma coisa Interessante aqui No intervalo Sobre por que o povo Não prega muito A carta de paulo aos romanos É Já que fala de pecado Era só o intervalo Que a gente já falou Já que fala muito Em pecado Em salvação Em praxe Que é o Parece que é o coração Do evangelho É confessar os pecados Se arrepender Pro plano de salvação Será que a igreja Está passando por alguma Alguma crise de identidade Alguma crise teológica A verdade é que Os pastores têm medo Alguns pastores têm medo Porque quando se começa A pregar contra pecado Sobre justificação Não traz retorno financeiro Não vende Não vende Não vende E o povo Infelizmente Está um povo Muito materialista E está fazendo Está preocupado Está olhando Para Deus Não para Deus Mas para o bolso de Deus O que Deus vai me dar Se eu vou glorificar O que Deus vai me dar Se eu vou dar dízimo O que Deus vai me dar Se eu vou para o culto O que Deus vai me dar E quando eu falo Que a graça Veio sobre as nossas vidas Que a gente não merece Essa graça Isso causa um espanto Terrível no povo Hoje estava Pastor Márcio Estava comigo Pregando uma mensagem Totalmente contrária A onda A tempestade que existe Da bênção Da vitória Tudo é vitória E eu gosto muito Do texto de Romanos Capítulo 5 O versículo 1 Que vai falar sobre A justificação Por Jesus Cristo E a Bíblia O Paulo termina dizendo E temos paz com Deus As pessoas não estão Aproveitando Esse grande benefício Havia inimizade A paz ali Não é um sentimento Havia inimizade Entre o homem e Deus E o sacrifício de Jesus Nos deu paz Nos deu a capacidade De ter relacionamento Com Deus E nós não valorizamos isso Nós não valorizamos isso Antigo testamento Tinha que ir até um sacerdote Tinha que levar oferta Até alguém E através do sacrifício De Jesus Jesus está dizendo Você não precisa ir em pastor Você não precisa ir em ninguém Aonde você estiver Ônibus Carro Em casa Banheiro Não importa Você tem paz comigo Você tem relacionamento comigo E nós não valorizamos Um criador De todas as coisas Que dá o seu filho Para morrer Na cruz do cavalo Para dizer Eu quero me relacionar contigo E essa é a proposta Paulo vai dizer em Corinto Que Cristo veio ao mundo Para reconciliar o mundo A Deus E nós desvalorizamos O poder da reconciliação Porque O que A reconciliação Relacionamento Não é suficiente Nos dias de hoje Ter Deus Não é suficiente Amar Deus Não é suficiente Sentir Deus Não é insuficiente Ser morada De Deus Não é suficiente Eu preciso de um carro novo Eu preciso de uma casa nova Eu preciso de dinheiro O que adianta ter Deus E eu não ter uma casa É essa a ideia Dos dias de hoje E o maior valor Eu amo E eu creio que Enquanto estamos em terra A salvação será algo Que iremos Já conquistamos Iremos conquistar no futuro Que é três tempos Passado, presente e futuro Nós iremos conquistar ela Ainda no futuro Já conquistamos no passado Presente e futuro Fomos salvos Estamos sendo salvos E seremos salvos Essa é a verdade Os três tempos da salvação Mas eu penso que o grande benefício Enquanto em terra estivermos Foi a reconciliação Ter Deus Sentir Deus Andar com Deus Poder ouvir Deus Poder conversar com Deus É um grande benefício Da cruz do Calvário Essa paz que ele está falando Que é a maior recompensa O reino de Deus O reino dos céus A Bíblia já fala sobre isso Que não é comida nem bebida Mas paz Justiça E alegria do Espírito Santo Então essa paz É a maior recompensa Da vida do cristão Que é a comunhão com Deus Essa é a verdadeira paz A reconciliação Estamos livres da culpa É aquilo que o bispo de Pona Fala O grande orador de Tegaste O Santo Agostinho O bispo de Pona Ele diz o seguinte Eu vou para o céu Porque Jesus está no céu Ele que é o céu Ele que é o meu prêmio Ele que é o prêmio Ele que é o próprio céu Ele que é o próprio céu Ele da soberana Vocação Vocação Não está pensando em rua de ouro Nem rua de cristal Pensando em Jesus Se Jesus não estiver no céu O céu não é céu A gente tem um problema Pabllo Na sua pergunta A colocação perfeita Do pastor Márcio Isso revela uma preocupação Com esse tempo E a gente não tem que se preocupar Com esse tempo Além da conta E essa preocupação Foi o que o Paulo escreveu Os corintios Se a nossa esperança Está nesse tempo Somos miseráveis Dignos Eu falei na igreja Eu falei na igreja Sobre a mulher de loca Ela virou estátua E às vezes o cristão Tem muita gente aí Que está igual uma estátua Está paralisada Não muda Não transforma É manequim challenge Já viu essa moda de manequim O cara está parado Não quer crescer Se você não mudar Se você continuar fazendo As mesmas coisas hoje Vai obter os mesmos resultados Tem que ter mudança Você tem que chegar E se quebrantar diante de Deus Conhecer mais a Deus Não adianta ficar Com esse evangelho aguado Porque o verdadeiro evangelho Parece estar de moda Out fashion É fora de moda Temos que pregar Esse evangelho Que a gente está falando aqui O da santificação Da justificação Pregar contra o pecado Só assim A igreja vai viver Um verdadeiro avivamento Sabe o que acontece Pablo As igrejas tradicionais Elas Elas Por sua maturidade E por sua história Elas sempre se concentraram Exatamente Em Romanos Por exemplo Na mensagem Da justificação Na salvação da alma Na vida após a morte E De uma certa forma Desprezava completamente A vida do ser humano Aqui Enquanto homem E aí Começou a surgir Muitas igrejas Muitas denominações Pensando Nesse outro aspecto Que a gente desconsidera Jesus falou assim Dê a César O que é de César E dê a Deus O que é de Deus Quer dizer Ele não descarta Que temos uma vida Aqui No agora E que tem que ser Bem cuidada Bem conduzida E sempre que possível Próspera também No que é No que é possível E aí Nós percebemos Que todo mundo Saiu daqui Das igrejas tradicionais E foi pra essa igreja Que se preocupava Com o bem estar Agora do cara Eu Eu creio Que o próximo passo Agora é o equilíbrio E eu acho Que é isso Que a gente tem Que passar Para os nossos ouvintes Ninguém quer Que você despreze Que você tem Uma vida aqui Que ela tem Que ser bem cuidada Bem conduzida E abençoada Entendeu? Porque a salvação Também ela Tem esse nível De abençoar Sua vida agora Desde que Ninguém esqueça Que aqui é tudo temporal Aqui é tudo passageiro Não adianta ganhar Tudo aqui E perder o que tem lá Né? O prêmio tá lá Aqui Aqui são São efeitos São São as demais coisas Né? Sim Maravilha Deixa eu só dar um Acrescentar Você citou Agostinho Meu coração aqui Incendiou Acendeu a fogueira Tira aí Tira aí Porque de Agostinho Vem uma frase magistral Que pra mim Resume esse equilíbrio Agostinho Ele tem uma frase Na sua auto Pra mim é o seu O seu livro De epopéia interior Que é as confissões Ele diz assim Senhor Tu nos criaste Para ti Enquanto o nosso coração Não descansar em ti Nós não teremos sossego Então pra mim Isso resume Na verdade O pastor Jean Max Tocou num ponto Interessante A gente tem o neopentecostalismo Somente pensando Na vida aqui agora Efêmera Temporal Passageira E a gente tem que lembrar Que prosperidade Eu queria só acrescentar aqui Que é muito salutar A prosperidade Ela não é fruto do misticismo O ouvinte telespectador Que tá nos escutando Ela não é fruto De um talismã Que você vai lá na igreja Ah, eu vou fazer A corrente de não sei quantos Das sete ervinhas Não Pelo amor de Deus A prosperidade também Na Bíblia Além de ser Fruto da bênção de Deus É fruto da diligência Né Porque você não vai ver Na Bíblia Ninguém Que é Uma pessoa Preguiçosa Vou usar uma linguagem Bem pesada Preguiçosa Prosperando Então é muito importante A gente ter esse equilíbrio Agora Importante a gente lembrar Que Que o hedonismo Esse é o maior problema Da igreja de hoje Essa busca efêmera Pelo prazer Porque a gente tem gente Hoje nas igrejas Eu particularmente Tenho viajado Esse Brasil Afora pregando E a gente vê Que tem gente Que tem tudo E é infeliz Miserável E a pergunta é Por que elas são miseráveis Por que são infelizes Porque justamente Lhes falta Esse deleite em Deus Essa alegria em Deus Essa graça de Deus Essa satisfação em Deus Que como diz John Piper Piper diz Que a fome por Deus Deve sobressair A toda a fome Que nós tenhamos De desejos terrenais Maravilha Então você aí Recebendo Palavra de Deus Da carta de Paulo Aos romanos Vamos pra mais um break Um rápido intervalo Mas antenados Volta Já já Antenados A geral Está de volta Para o terceiro bloco Papo muito abençoador Muito edificante Sempre desejando Que esse programa Faça bem A sua vida A sua família Sempre desejando Toda sorte de bênção Sobre a sua casa Espero Que esse programa Esteja de fato Trazendo crescimento espiritual Para a sua vida Que esse é o nosso propósito Pregar a carta de Paulo João Mano Mostrando Que é uma carta espiritual Revelando Que nós não somos Seres carnais Que passamos momentos espirituais Mas somos seres espirituais Que estamos Num período carnal aqui Estamos de passagem Estamos encarnados Nesse Como é que eu posso Nesse casulo Nesse corpo temporal Então A ideia Hoje é essa Fazer com que a gente Cresça em Cristo Jesus Pareça mais com Ele Porque nós fomos Encurralados Para a eternidade Você está encurralado Na eternidade Então ou você vai Passar a eternidade Com Deus Ou distante de Deus Então Paulo Enfatiza aqui Na carta de Paulo Aos romanos Sobre a salvação Então vamos para mais Uma pergunta aqui Márcio Silas Começar aqui com ele Qual a importância Essa aqui é mais difícil Vamos lá Qual a importância Geográfica Da carta Aos romanos Importância geográfica Como é que Estava vivendo Roma Qual era A necessidade maior Dos romanos Sabemos que tem Gentios Tem judeus E Paulo Decidiu anunciar Ali o evangelho Levando essas doutrinas Vamos falar um pouquinho Dessa parte geográfica É importante salutar Só lembrar uma coisa Antes da gente destacar O grande propósito geográfico Roma A gente tem que lembrar Que até então É um império mundial Roma é fruto Roma é fruto da própria Grécia Roma é fundado Pelo generais De Alexandre Após Alexandre morrer Alexandre tem uma contribuição Vasta para a história Da humanidade Dele a gente tem A democracia Ele foi discípulo De filósofo E a ideia dele Era uma cidade Que ele conquistava Se eles eram Tidos como bárbaros Paulo tira essa linguagem E aplica isso em romanos Se eles eram tidos Como bárbaros Qual é o desejo de Alexandre Que eles também sejam cultos Ele não só conquista Ele não só levanta O império grego Como ele também Vai ensinar as pessoas A sua cultura Tá E ele deixou um legado Muito grande para a gente A gente tem que voltar Atrás e pensar nisso A versão mais antiga Do Antigo Testamento Que nós temos É a Septuaginta Que foi feita Por ordem de Alexandre Em Alexandria no Egito Que recebeu esse nome E honra a ele Bom Pós a morte de Alexandre A gente tem a formação Pelos seus generais Do Império Romano E quando a gente chega No Novo Testamento A gente tem um império Romano Com a cultura helênica Então a gente Realmente A gente em linguagem teológica Chama de império Greco-romano Ou romano-greco Tá Aí não vai alterar o fator Então qual a importância Roma é o coração Do mundo de então Por isso que você tem Uma importância Muito grande É uma metrópole É uma grande metrópole Ela literalmente Importava a cultura Para outras cidades Muitas cidades Da Grécia Da Turquia Asiática Eram batizadas Com nomes romanos Passaram a fazer parte Do grande império romano E a gente vê a importância De Roma Dentro da própria história Da salvação Porque quando Cristo Vem ao mundo A gente tem a chamada Pax Romana Então Roma passa a ser O coração pulsante Dos negócios Tá Quem vai para o Oriente Ou vem para o Ocidente Literalmente tem que passar Para o Roma Então Roma é uma cidade Com destaque e relevo Geográfico muito grande Além de ser a cidade Da cultura E da religião Porque de uma forma Ou outra Ela passa a ser Pós o cristianismo A cidade da religião A gente tem aí Alguns séculos Até a conversão Do imperador Constantino Roma como sede Coração da religião Tanto no aspecto Do império No tempo de Cristo Porque ela importa A religiosidade grega Com seus muitos deuses O que ela fazia Era só trocar O nome de Deus Por exemplo Você tem Dioniso Que é o deus do vinho Troca para Baco Baco agora é o nosso deus Então ela é muito importante Por isso Porque ela é o centro Político e econômico Do mundo de então Então você tem Ali em Roma Literalmente Um aspecto abençoador Para todos os povos É por isso que Paulo Pensa de maneira especial Escreve essa carta De maneira especial Já foi citado aqui Gálatas E a diferença maior É que Gálatas É totalmente apologética Romanos não É teológica É essencialmente teológica Maravilha Uma excelente explicação Interessante Pegando o gancho Do Márcio Falar o que agora Tu vê que o evangelho Chegando em Roma É a potência Para o mundo inteiro Porque já que ali Era uma grande metrópole Ele trocou até Dionísio Que é o filósofo do cinismo Ali você vê Que tem vários deuses Imagina o evangelho Convertendo os romanos Em Roma Aquele povo todo Aquilo ali É a fonte Que gera Que jorra para o mundo inteiro O evangelho Eu acho que Essa preocupação De colocar uma carta Tão especial Para uma metrópole Do nível de Roma A gente vê Vê lá em Jonas Jonas Ele despreza Uma cidade De 120 mil habitantes Cidade de Nínive Ele tem compaixão De uma bobureira E Deus falou Rapaz Você tem misericórdia De uma planta Que nasceu hoje Você não semeou E morreu E não quer que eu tenha Misericórdia De uma população De 120 mil homens Que não sabe discernir A mão direita Da esquerda Então Deus é inteligente Deus ele quer a salvação De todos Uma alma para ele É importantíssima Mas 10 são mais importantes Ainda 10 mil são mais Muito mais importantes Então Essa sabedoria de Deus Ela reconhece Essa lógica De que Alcançando um bom resultado Numa metrópole Com tanto poder De influência Ele expande Com mais facilidade Essa mensagem Para outras regiões O caminho inverso É mais difícil Você começar um projeto No interior E do interior Influenciar a capital É possível É porque Deus pode tudo Mas como ele está Trabalhando com as nossas mãos Ele sabe que é muito Mais difícil Fazer esse caminho Interior Capital Do que fazer Capital interior Então nós percebemos Que ainda é A estratégia de Deus Algumas igrejas Elas abandonam O evangelismo urbano Com aquela ideia Maravilhosa Da missiologia De procurar lugares Não alcançados E a gente despreza A cidade grande Olha o que aconteceu Na Europa Nós tínhamos uma Europa Que se preocupou Em levar o evangelho Para o mundo inteiro E perdeu a própria Europa Entendeu? E segundo um Papa Um padre Agora não vi Eu vi uma reportagem Essa semana Que um padre Disse que em 10 anos A Europa Ia se tornar muçulmana Muçulmana Eles estão comprando igrejas As igrejas não estão abrindo Porque não tem público Não tem ninguém Para... Em contrapartida Eles se casam Se dão em casamento E procriam Assim Uma velocidade Absurda Na taxa de fertilidade De natalidade Eles estão investindo Na compra de templos cristãos Até para escarnecer Para dizer Você não tem quem Botar aí dentro Mas justamente por isso Porque eles se preocuparam Com o evangelismo De povos Não alcançados E se esqueceram Da Europa Que até hoje É o lugar mais importante Do planeta Esse exemplo de Paulo Enfrentar desafios Como esse De entrar numa Região idólatra As pessoas criticam Quando vê por exemplo Uma igreja investindo De novo na Europa Ah ninguém quer fazer missões Na Somália Entendeu? Mas A gente tem que entender Que a Europa É um vazio De Deus Ela precisa E uma vez convertida Ela vai tomar O mundo inteiro Pós-cristão A idolatria A gente tem que Vale a pena tocar Antes de terminar Esse bloco Na idolatria Porque tu vê A mensagem de Paulo Pregada É salvação Pecado Pregando contra a idolatria E era Uma região Tão idólatra Que o próprio Dionísio Ele andava a noite Dizia ele Que com uma lâmpada A noite Porque era mais fácil Encontrar uma imagem De um Deus Do que um ser humano Eu lembrei até De Fernando Pessoa Que ele disse Uma frase interessante Ele disse Olha Chega de deuses Semideuses Eu quero ouvir Uma voz humana Que as vezes A gente vive Nosso país também É assim Hoje não tem mais Mas as pessoas Elas tem seus ídolos O homem é uma fábrica De ídolos A gente tem vários ídolos A gente tem que combater Com essa palavra Com esse sermão Com essa mensagem Santificação Salvação E pecado É a única mensagem Que vai vencer A idolatria Que habita No íntimo Do homem Sim Sim Aí a gente Entra em Romanos 12 Que está acontecendo O inverso Em vez de Termos a nossa mente Transformada Estamos sendo moldados Pelo mundo O mundo está nos moldando Não é mais O que Deus quer Para a sua igreja É o que o mundo quer O que o mundo deseja O que o mundo precisa Não é o que Deus quer Dar para a igreja E nós precisamos Passar por essa transformação E não é uma Eu já falei Em outros programas aqui Não é uma metanoia Metanoia é É uma mudança de mente Que depois a mente Volta a ser o que era antes Muitas pessoas Estão em busca de metanoia Ó, eu quero metanoia Mudou a mente No outro dia Volta a ser o que era antes O que precisamos É de uma metamorfose Uma mudança profunda Uma mudança poderosa E só Deus pode fazer isso E o problema É que a igreja Quer se amoldar Quer se amoldar o mundo Quer Quer estar dentro Dos padrões Estabelecidos pelo mundo E precisamos Fazer a diferença Precisamos ser luz Sair do casulo E decolar Como uma borboleta Já dizia Já Mário Quintana Quando ele ia para Parece que ele se alistou Lá para Trabalhar Na Escola Brasileira de Letra Aí muita gente Se levantou contra ele Aí ele disse Olha Muitos tentam Atravancar o meu caminho E esses passarão E eu passarinho Ele quis dizer Esses caras vão passar Eu vou voar É isso que a gente precisa Sair do casulo E voar Nas asas do Espírito Santo Ser regenerado Nascido de novo Porque se não nascer de novo Não pode entrar no reino dos céus Então vamos para um break Um rápido intervalo Tem mais um bloco Viu? Não sai daí não O Antenados volta Já já O Antenados na geral está de volta aqui Eu estava ainda já Ainda no intervalo Voltamos aqui para o quarto e último bloco Papo muito abençoador Falando sobre a carta de Paulo aos romanos Tem mais uma pergunta aqui E eu vou fazer De novo para o Márcio Silas Na verdade não é uma pergunta É um resumo Vamos fazer de nós quatro aqui Todo mundo Um resumo da carta de Paulo aos romanos Vamos fazer um breve resumo Teológico E contextualizar Vamos finalizar também Com uma contextualização Para a igreja de hoje Principalmente para a igreja brasileira Que é a igreja que nos ouve Hoje um mar de gente nos assiste No Brasil E no mundo inteiro Porque nós temos a internet Você pode também acessar www.boasnovas.tv Ali você pode mandar o link Para o amigo e irmão Familiar que está nos Estados Unidos No Japão Qualquer lugar do mundo Vamos fazer então um resumo Resumo Da carta de Paulo aos romanos Quem começa? Quem se alista aí A fazer esse primeiro resumo? Bom Deixa eu falar rapidamente Porque eu sou menor entre todos aqui Não Eu creio que No último bloco Nós trabalhamos a questão de Romanos 12 Esse almoldar ao mundo Eu não acredito que vai pegar minha fala Pegou a tua fala, Jean? Olha aí, ó Então vai ter que Então a gente compartilha A gente compartilha Porque eu acho que A grande lição para o mundo Hoje contemporâneo Para a igreja contemporânea É entender Que Deus não é um acidente E não faz coisas acidentais O que aconteceu em Roma Acontece hoje E se desdobra para nós Se descortina para a igreja de hoje Tudo que aconteceu Para que a igreja de Roma Fosse ali estabelecida E ali Levasse o evangelho para a Europa A intenção de Paulo Era chegar à Espanha Só que tinha que passar em Roma primeiro E desfrutar das estradas Eu fiquei aqui conversando rapidamente Quando o Senhor derruba Paulo do cavalo Literalmente já era Na estrada para Damasco Ele já sinalizava Olha, eu vou te colocar em outras estradas Que pela minha graça Pela minha soberania Eu vou produzir para que Você atravesse o mundo E leve a mensagem Do Cristo Que vai além do conhecimento Vai da experiência também Então acho que A igreja que entende isso A igreja que é preparada Talvez a nossa falha Como igreja E não como nós cinco aqui Mas como igreja No Brasil É preparar os crentes Diante dessa mensagem Que o Romanos nos traz É ter deixado de lado A pregação E o ensino Que a gente acha Que ainda Algumas igrejas Acreditam que O púlpito ainda ensina O púlpito não ensina Só Ele também exorta Edifica e corrige Mas escolas dominicais Pequenos grupos Células Discipulado principalmente Isso vai fazer com que O crente de hoje Entenda A mensagem de Romanos E saia Na metrópole Pelas estradas Que Deus permite Que nós desfrutemos Nos veículos Que nós temos Nas mídias Que nós temos Levando essa transformação E esse não amoldar A mensagem de salvação Que olha Eu fui alcançado pela graça Você também precisa ser Porque senão O seu destino No final dessa estrada Ele não é bom É um destino de morte Maravilha Quatro minutinhas aí Vamos lá Eu quero resumir Também aqui Romanos 12 Paulo diz Rogo-vos Pois irmãos Pela compaixão de Deus Que apresentei os vossos corpos Como sacrifício santo Vivo e agradável a Deus Que é o vosso culto racional E como foi dito Não vos conformeis Com esse mundo Mas transformá-vos Pela renovação Do vosso entendimento Para que experimenteis Qual seja a boa Perfeita E agradável a vontade de Deus É assim que eu vejo A carta Aos romanos Eu vejo ela Gritando para mim Para que eu grite Para a igreja moderna De que é tempo Do crente se dar Um pouco mais para Deus Se doar Aos hebreus Quando se escreve Aos hebreus Alguns acreditam Que foi o Paulo Ele falou Vocês não resistiram Até o sangue ainda Paulo está dizendo Vale a pena Você seguir o projeto De Deus Ainda que você Entregue a própria vida Por isso Entendeu Então acho que é tempo Da igreja Despertar para essa mensagem Mais uma vez Apresentar o nosso corpo Como sacrifício santo Vivo e agradável a Deus E a questão também Do culto racional Eu sirvo a um Deus Porque entendo Tem uma música Que é muito bacana Não estou criticando a música Ela diz assim Ninguém entende Deus Então é certo Que num contexto final A gente não tem como Entender a Deus A mente é finita Não tem como Alcançar um Deus infinito Mas eu sirvo ao Deus Que eu entendo Quem ele é Entendo o que ele planejou Para a minha vida O quanto custou Para ele Tal maneira Eu sei que vale mais Do que qualquer ouro Dessa terra E é por isso Que eu sirvo E acho que é isso Que a gente tem que ensinar A igreja de hoje Eu quero destacar aqui Sobre o pecado Que todos pecaram Foram destituídos Da glória de Deus Para que todos Os nossos telespectadores Entendam Você peca Nós pecamos Diariamente Constantemente E o perdão Não é alcançado Por nosso mérito Tudo que temos Tudo que somos Tudo que fazemos É por causa De Jesus Cristo É para a glória De Jesus Cristo Por isso devemos Cada dia mais Ficar apaixonado Por Jesus Cristo Porque se não fosse ele Nenhum de nós Estaríamos aqui Foi a graça dele Foi a bondade dele Que nos alcançou E temos até dificuldade De ouvir alguns Hinos que diz Que vai restituir Se restituir A gente vai ter desgraça Se restituir A gente vai ter inferno Se restituir A gente vai ter miséria Não Deus Não precisa restituir Porque o que o senhor Fez na cruz do calvário Foi o suficiente O que o senhor Fez na cruz do calvário Nos deu direito De ter comunhão E direito De ir para o céu Então eu sou grato A Deus por essa graça Valorize essa graça Glorifique a Deus Por essa graça E pregue essa graça Um minutinho Márcio Rapaz Você me fez agora Um desafio Bom Resumindo aí Para você telespectador Você pastor Que está nos assistindo A relevância maior De Romanos Para nós É a liberdade religiosa Que nós temos Ela é a carta Da alforria cristã Lendo ela É que você tem o início Do movimento Da reforma protestante Do século XVI O justo viverá Pela fé Essa para mim É temática O coração pulsante De Romanos Nós vivemos Pela fé No Cristo Que foi crucificado Pelos nossos pecados E ressuscitado Para a nossa justificação E em último lugar Você que é pastor Romanos XVI Tem um resumo ali De igreja Igreja É um conglomerado De pessoas que trabalham Deus abençoe Maravilha Pastor Quero agradecer A presença de vocês O papo foi muito bom Deus abençoe A vocês que estão em casa Um beijo grande E até a próxima Música 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 Tu luz irrumpe em la escuridão Si debil sou, tu eres forte Eres mi Deus, eres mi Deus Não me deixas e nunca falhas